Bom dia! A presidenta Dilma Rousseff viaja hoje para o Rio de Janeiro. Às 5 horas da tarde, a presidenta recebe o Papa Francisco, que vai participar da Jornada Mundial da Juventude. A cerimônia de boas-vindas ao Papa vai ser no Palácio Guanabara. Depois, às 6 horas da tarde, a presidenta terá um encontro reservado com o Papa Francisco e deste encontro participa também a família da presidenta. Ela vai dar de presente ao Papa Francisco a escultura Frade, de autoria de João Turim, um escultor paranaense que viveu no século XX. A escultura foi doada pela Fundação João Turim. Maraquenup, direto do Planalto.